E estava sem ideia do que fazer para o almoço ou jantar da família hoje? Por aqui a receita hoje é de escondidinho cremoso com carne moída bem fácil de fazer e não dá para quem quer de tão bom que fica. Eu sou a Tata Medeiros, sim, bora que eu vou te mostrar como preparar essa delícia. Na panela de pressão eu começo colocando 1kg de mandioca. Eu corto em pedaços menores assim ó, para cozinhar mais rapidamente já que eu vou utilizar para amassar. E nessa época de agosto, setembro, gente, estou achando cada mandioca maravilhosa por aqui, que ela cozinhar bem rapidinho. E aí eu gosto também de colocar água fervente até cobrir cerca de uns dois dedinhos acima da mandioca. Sal para ela cozinhar já pegando sabor, cerca de uma colher de sopa cheia. E aí eu tampo e deixo cozinhando por cerca de 25 minutinhos. Aí vai depender do tipo da mandioca que você comprou. Deixo aqui no outro fogo, porque em uma panela eu vou preparar a carne moída. Um pouquinho de óleo, pode ser azeite ou manteiga também. Dois dentes de alho. Meia cebola picadinha. E aí eu vou dar uma misturada nos dois, até a cebola ficar transparente e o alho começar a dourar. Já posso colocar 500 gramas de carne moída. Dá uma temperada nela com um pouco de sal. Pátrica defumada. A quantidade exata eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Chimichui e também colorau. Agora para essa carne ficar soltinha, eu vou sempre mexendo e dando uma amassada nela assim. Vai levar cerca de 5 minutos. Com a carne bem fritinha, acrescento um tomate picado, um copo de 250 ml de água. Não precisa de muita coisa de água, porque como eu fui fritando essa carne, enquanto ela ia soltando, ela praticamente que está pronta, gente. O processo de preparo de carne moída normalmente é rapidinho. Então não precisa de muita água. Vou deixar em fogo médio, tampada a panela, por cerca de 10 a 15 minutos, enquanto a mandioca vai cozinhando na outra panela. Ó, carne cozinhou, reduziu toda aquela água e ela já ficou fritinha. Já posso desligar o fogo, acrescentar 4 colheres de sopa de molho de tomate e também cheiro verde. Esse molho que eu coloco e nem precisa cozinhar aqui, porque ele vai cozinhar lá no forno, gente. Ele vai deixar a carne úmida, cremosa. Não vai ficar uma carne seca no meio do escondidinho. Então misturou aqui, ela está bem quente. Já retirei também a mandioca que cozinhou, está perfeita ali e vamos para a montagem. Vou transferir ela aqui para uma vasilhinha. Aí eu vejo que tem pavio, ó, que é aquele cabinho que fica no meio da mandioca. E com o garfo mesmo, com a maçã, porque vejam que ela está bem molinha, mas pode ser com o espremedor de batata. O que você achar mais fácil, se tiver aí para amassar na hora, dá super certo também. E aí já me conta de que cidade você está me assistindo preparar essa receita de hoje e qual acompanhamento você faria para se deliciar com ela. Ficou bem amassadinho? Já posso começar a preparar o purê. Colocando aqui duas colheres de sopa de manteiga, quatro colheres de requeijão cremoso para melhorar a situação. Imagina que essa tigela que eu coloquei a mandioca está pequena, né, meu povo? Mas vamos misturando aqui devagarzinho que vai dar certo. Como eu cozinhei ela com sal, ela está um sabor bacana. A manteiga tem sal e o requeijão também, então nesse purê eu não vou acrescentar sal, porque a carne também ficou bem temperadinha. E aos poucos eu vou colocando meia xícara de leite. Vou por aos poucos por conta da minha tigela que está faltando espaço aqui. Se eu colocar todo o leite, vai derramar e vai virar uma bagunça. Se você fizer uma tigela alta, como você está vendo nesse vídeo, você não vai fazer a mesma coisa que eu. Já vai colocar em uma tigela mais espaçosa. Aí você pode adicionar a meia xícara de leite de uma única vez e misturar até agregar nessa massa. E enquanto eu vou preparando o purê aqui, coloquei o meu forno para ir pré-aquecendo a 180 graus. Depois do purê ficar completamente pronto, você pode experimentar se há necessidade de sal. Mas para mim, eu experimentei aqui, o meu está bacana. Pega o meu refratário grande. Vou colocar metade do purê de mandioca aqui dentro. Dá uma acertada. Espalhar a carne moída por cima. Vou quebrar uma fatia de queijo mussarela só para a carne grudar no purê. Aí sim, posso vir com o restante do purê. Colocando aqui por cima e ajeitando com a colher. Evita ficar levantando a colher para o purê não tirar a carne do lugar. Vou até trocar de colher. Molhei o fundo de uma colher. A de silicone estava puxando demais. Está me acertando aqui todo esse purê por cima para esconder a carne. Afinal, é escondidinha a nossa receita, né? Chegou a hora de finalizar com mais queijo mussarela por cima. Também vou colocar umas três rodelinhas de tomate aqui. A decoração vai ficando por conta da sua criatividade. E umas folhinhas de quenque cortada para dar um contraste na cor. E se embora para o forno por cerca de 15 a 20 minutinhos ou até começar a dar uma gratinada nesse queijo. Bem escondidinho, já pronto para ser servido por aqui. Só chega de mais pertinho e vejam esse douradinho do queijo como deixou mais apetitoso ainda. E aí já está na hora de me servir para vocês terem a textura de perfeição. Muito, muito, muito cremoso. Só de fazer esse corte aqui com a colher. Uau! Uau! Gente, não fica só passando vontade não. Façam porque fica maravilhoso. Olha, só tem uma coisa para falar. Se ficou com água na boca, façam. Recomendo demais porque fica sensacional. Se inscreva no canal, compartilha e ó, eu vou ficar por aqui me deliciando até acabar. Tchau! 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 Obrigado.